Ei Gracinha Anjos, eu quero fazer a pergunta para você, por que que, ou vê só, qual é o animal que tem carne por dentro dos ossos? Animal por dentro dos ossos? Por cima do osso eu sei, não tem por cima do osso não, não é melhor tu perguntar por cima do osso que é por baixo eu não sei não. Qual é o lugar neste país do Brasil que tem um lugar que chama Serra dos Órgãos? Mesmo tu andou, foi estudando, foi para me perguntar essas coisas. Porque eu sou historiador, primeira coisa que quem tem carne por dentro dos ossos é caranguejo. Agora a outra pergunta assim, qual é o estado aqui no nosso país que tem um lugar chamado Serra dos Órgãos? Eu posso pesquisar? Não, não sei não, no estado do Rio de Janeiro, Serra dos Órgãos, você gostou da história? Está muito sabido para o meu gosto. Você sabia que eu estudei história, não é? Não sei. Não cheguei a concluir não, mas eu fui lá na sala de aula duas vezes e não quis mais ir. Agora está aí, viu? Um beijo para todos. Pode. Amém.